Entre 29 de dezembro e 1º de janeiro último, as rodovias federais tiveram 725 acidentes registrados, quase o mesmo índice de um ano antes, mas com redução das ocorrências graves e do número de feridos. Ao todo, 56 pessoas morreram e 903 ficaram machucadas. Os números são 25% menores do que os registrados na temporada passada. O balanço é da Operação Ano Novo, realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Se houve menos mortes nas estradas, o mesmo não se pode dizer das irregularidades. A fiscalização flagrou quase 5.500 ultrapassagens em locais proibidos, 51% a mais do que o registrado na mesma operação do ano passado. E apesar das constantes campanhas, teve condutor que teimou em dirigir sob efeito de álcool. Foram quase 990 autuações de motoristas que se recusaram a fazer o teste que verifica o consumo de bebida alcoólica antes de dirigir veículo. Também teve combate a outros crimes. Os agentes recuperaram 41 veículos roubados. Apreenderam mais de meia tonelada de maconha, 12 armas de fogo e ainda munições. E Apreenderam mais.